Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou Cristiano Oliveira e estou chegando para a gente analisar o empate do Inter contra o Ceará, deixando muito claro na largada que esse ponto foi ponto ganho para o Internacional. O Inter jogou menos do que o Ceará, o jogo se dividiu em dois momentos, um momento de equilíbrio e um momento de vantagem do Ceará. O Inter não foi superior em nenhum momento. Estou chegando para o ladinho aqui a imagem para a gente colocar no campo o que foi o jogo do Inter, a ideia inicial do Inter que apareceu com duas surpresas, uma inexplicável, o Rodrigo Lindoso à frente de Rodrigo Dourado e Dione, nada para mim explica ou justifica o Lindoso acima desses jogadores, e o Lucas Ramos aberto pela direita, deixando o Edenilson por dentro, o Patrick pela esquerda, aliás não foi bem o Patrick, e uma dupla de frente composta pelo Yuri Alberto junto do Thiago Galeardo. Esse foi o desenho, esse foi o posicionamento inicial do Inter contra um Ceará que jogou dessa forma. Já sai o campinho do Inter para entrar o campo do Ceará, Fernando Sobral e Marlon na contenção, o Sobral saindo mais para o jogo, eu gosto muito do Fernando Sobral. Uma linha de três com o Lima aberto pela direita, jogando as costas do Léo Borges. Léo Borges, enfim, fez o enfrentamento ok contra o Lima, nada demais também. Pelo outro lado, o Mendoza com gigantesca vantagem para cima do Heitor, o Heitor foi vencido pelo Mendoza o jogo inteiro. Por dentro, o Jorginho tentando jogar nas costas da marcação e na frente o Saulo Mineiro que teve uma chance cara a cara com o Daniel e não conseguiu fazer o gol. Aliás, pessoal, por falar em chance cara a cara com o Daniel, deixa eu voltar aqui para o centro. Depois entra mais uma tela que eu acho interessante para a gente mostrar como é que o Inter terminou o jogo, mas calma, daqui a pouco. O Saulo Mineiro entrou cara a cara com o Daniel, o mesmo Daniel fez uma defesa salvadora na reta final de jogo. O Messias errou um gol de cabeça no cruzamento, que ele apareceu na pequena área sozinho. O Messias fez um gol que foi bem anulado, que ele acaba abraçando o Vitor Cuesta e o Inter não teve nada. O Inter foi um time bagunçado, o Inter foi um time desorientado, o Inter foi um time espaçado. É impressionante a facilidade com que qualquer adversário entra na zaga do Internacional. Esse vai ser um desafio muito importante que vai ter o Diego Aguirre. O Aguirre vai ter o desafio de dar ao Inter uma cara. O Inter hoje é um mostrengo sem cara, o Inter é um mostrengo sem rosto. Se o Aguirre vai jogar reativo ou propositivo, se ele vai jogar em contra-ataque, se vai fazer saída de três ou se não vai, isso nesse momento é secundário. O que importa é que independente do método que ele escolha, ele consiga uma boa execução. Esse é o desafio do Inter, executar bem um modelo. Coisa que o Inter não está conseguindo fazer porque não tem nenhum modelo, menos ainda uma execução. Olha só como é que o Inter terminou o jogo, gente. Estou colocando aqui para o lado de novo para entrar o campinho. O Inter terminou o jogo nesse mostrengo aí. O Caio Vidal não sabia se era ponta direita ou se era segundo atacante. O Vinícius Melo entrou na frente. O Nonato entrou à frente do Lindoso que não sabia se era zagueiro ou volante na reta final. Edenilson como lateral direito, Patrick de lateral esquerdo. Então, gente, foi uma zona, foi um horror. O Inter foi bagunçado, o Inter foi superado pelo Ceará em vários momentos do jogo. O Inter contra o Ceará dentro do Beira-Rio pode considerar ponto ganho esse empate, porque o Ceará foi melhor. O Thiago Gagliardo, no intervalo, ele deu uma declaração bastante forte, bastante importante, dizendo que o Inter é um time que não se fala. É um time que não grita, é um time que não se comunica. E time que não se fala, parceiro, é time que não se importa. Time que não se fala é time que não está nem aí. E time que não está nem aí não é competitivo. E o Inter não está competindo. Isso que disse o Gagliardo é sintomático. É uma leitura que nós, que assistimos ao jogo pela TV, nós comentaristas, você torcedor, a gente não tem como fazer o diagnóstico, porque só quem está no campo enxerga ou ouve se há alguém falando, se comunicando, gritando ou não. Time que não se fala é time que não se importa. Podem escrever isso aí. E o Inter, pelo visto, não está se importando. Time que não grita, olha o ladrão, está sozinho, tira, bola louca. Time que não grita, parceiro, não adianta. E o Gagliardo reclamou disso. O que eu entendi da reclamação do Gagliardo é que naquela bola que ele dribla o goleiro, depois no presente que ele recebe e chuta todo torto, ele tinha espaço para enquadrar o corpo. E aí poderia fazer o gol, mas ele achou que estava marcado e chutou de qualquer jeito. O Inter não está nem sequer se falando dentro do campo. Onde estão essas lideranças? A liderança do Inter para escolher como o Inter joga ou para sugerir como deve jogar, ela também não funcionou. Porque se esse time que está entrando em campo é o time dos jogadores que não queriam mais o Miguel Ramírez, olha, eu vou dizer uma coisa, o time dos jogadores é tão fraco quanto o time do Miguel Anjo Ramírez. Diego Aguirre vai ter trabalho. O que se viu contra o Ceará foi um Inter muito, mas muito bagunçado e que merecia, inclusive, perder o jogo no Beira-Rio. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e chega junto com a gente para acompanhar mais conteúdos por aqui. Valeu!